O que torna as folhas de graviola tão especiais a ponto de serem usados na medicina moderna para tratar o câncer, para tratar infecções bacterianas e até mesmo má circulação e a pressão alta. No vídeo de hoje nós vamos explorar propriedades bioativas únicas dessa planta e como preparar um chá que pode trazer múltiplos benefícios para a sua saúde cardiovascular. Se você quer ter veias fortes, veias saudáveis, e evitar a formação de coágulos indesejados no seu organismo de forma natural e saudável, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e a trombose, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos e também clica no gostei. Além disso, para você acessar conteúdos exclusivos aqui do canal, torne-se um membro, pois assim você garante acesso a mais vídeos de qualidade com informações relevantes e você também apoia os nossos projetos sociais para ajudar pessoas com má circulação e veias entupidas. Voltando para o nosso tema de hoje, o chá de graviola, que é preparado a partir das folhas da árvore da graviola, que tem o nome científico de anona muricata. É uma infusão rica em fitoquímicos que tem despertado interesse crescente na medicina natural, principalmente daqueles entusiastas que preferem terapias mais, digamos, naturais ao invés de químicos industrializados. Essa planta exótica, conhecida por conta das suas propriedades terapêuticas, ela tem uma gama de benefícios para a saúde humana, incluindo também para a nossa saúde cardiovascular. As folhas da graviola, elas são ricas em acetogeninas, que são substâncias únicas. Elas possuem propriedades antioxidantes potentes no nosso organismo. Esses antioxidantes, eles desempenham um papel vital na neutralização de radicais livres, que são moléculas instáveis, reativas, que podem causar danos celulares. E essa inflamação crônica pode contribuir para muitas doenças, com destaque para as doenças cardiovasculares, como o AVC, como o infarto e contra artérias entupidas. Quando o chá da graviola combate esse estresse oxidativo através dessas acetogeninas, ele ajuda a proteger os nossos vasos sanguíneos, o nosso endotélio, que é a camada mais interna da nossa circulação, das nossas veias, das nossas artérias, promovendo uma circulação mais saudável, prevenindo a formação de placas de ateroma que podem levar a doenças circulatórias, como a aterosclerose, que é a causa direta de derrames, causa direta de ataque cardíaco e até mesmo de amputações por má circulação nas pernas. Além dessas acetogeninas, a graviola tem alcaloides e flavonoides, que são compostos com propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica é um fator de risco para a formação de coágulos sanguíneos e de muitas outras complicações que causam doenças no nosso organismo, que entopem as nossas veias. E além disso, a gente consegue quantidades importantes de vitamina C nas folhas da graviola, que é um outro componente que merece destaque quando a gente fala de circulação. A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno. O colágeno é uma proteína estrutural crucial para a integridade dos vasos sanguíneos e para a sua elasticidade. Com a vitamina C, os vasos sanguíneos ficam mais fortes, mais elásticos, e isso diminui o risco de pressão alta, já que os vasos sanguíneos não ficam enrijecidos, endurecidos. E são condições que estão intimamente relacionadas a problemas cardíacos. A vitamina C é um antioxidante, reforça ainda mais a defesa do nosso corpo contra o estresse oxidativo. E o efeito vasodilatador do chá de graviola merece uma menção nesse ponto do vídeo, merece um destaque especial. E claro, eu te lembro que as pesquisas que baseiam tudo que eu falo aqui vão estar na descrição se você quiser se aprofundar. Mas ao promover a vasodilatação, o chá da graviola pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo, controlando a pressão arterial e levando mais oxigênio e nutriente para as nossas células. Tudo isso é um fator crucial para uma melhor circulação, para um coração mais eficiente, para vasos sanguíneos mais saudáveis. Estudos preliminares têm mostrado que o consumo do chá da graviola pode auxiliar no controle da pressão e contribuem para um coração mais forte e robusto. E eu preciso te lembrar que, claro, todo o conteúdo desse vídeo é suportado por muitas pesquisas científicas. Se você quer se aprofundar, quer saber mais, quer ir a fundo, vai lá na descrição, está tudo lá. E claro, eu lembro que esse vídeo não é de culinária, porque o nosso foco é trazer mais informação de qualidade para você ter mais bem-estar. Mas na descrição do vídeo, além dos artigos científicos que eu me baseei, você vai encontrar também uma receita deliciosa. E claro, saudável do chá de graviola, o passo a passo, o modo de preparo para que você possa incorporar no seu dia a dia e desses benefícios cardiovasculares. Falando dessa planta, a graviola é nativa de regiões tropicais das Américas, especialmente em florestas tropicais do Caribe, da América Central e também na América do Sul. A graviola é uma planta de porte médio, as suas árvores vão chegar em torno de 8 metros de altura. E a polpa da fruta é branca, suculenta e possui um sabor único. Se você nunca provou, eu sugiro que prove. Eu gosto, é bem gostoso. Mas talvez pareça um pouco com morango, com abacaxi, um toque cítrico. Não sei, comenta nos comentários aqui para mim qual é o sabor da graviola. E com relação ao seu consumo, a fruta pode ser usada de forma fresca, você pode fazer suco, sorvete, diversas formas de preparo culinário. E o Brasil é um dos maiores produtores de graviola, especialmente em regiões do norte, do nordeste do nosso país. No México, a graviola é conhecida como guanabana e ela é cultivada em várias regiões tropicais, ainda nas Américas. A graviola tem sido cultivada na Colômbia e na Venezuela. Mas saindo agora do nosso continente, tem um outro local também muito importante, não só para a produção, mas para o consumo da graviola, que é na Ásia. Países como a Indonésia e as Filipinas, essa planta é muito, não só cultivada, como também consumida. E ela tem um lugar importante na medicina tradicional de algumas culturas. Na Amazônia, por exemplo, as folhas de graviola são usadas para fazer chá que tratam a insônia e o nervosismo. Nas Filipinas, a casca e a folha da graviola, a casca da fruta e as folhas da árvore, elas são usadas para baixar a febre e tratar doenças bacterianas. Desde tempos pré-colombianos, a graviola já era conhecida e usada por populações indígenas que exploravam essas propriedades tanto alimentares como também medicinais. Se a gente for parar para pensar no uso tradicional da graviola, os incas, que são uma das grandes civilizações da América do Sul, eles já usavam a planta não só nos seus sistemas tradicionais de medicina, mas também em rituais e cerimônias religiosas. A graviola já foi usada como um recurso valioso, não só os seus frutos, mas as suas folhas e as suas sementes. Já foram empregados em tratamentos variados ao longo da história da humanidade, desde o alívio de dores, mas também para a cura de infecções. Com a chegada dos europeus nas Américas, a graviola começou a ganhar notoriedade fora do seu habitat nativo, que é o continente americano. Os exploradores, os colonizadores levaram essa fruta e também as suas sementes para as outras partes do mundo, difundindo não só o seu cultivo em regiões tropicais de outros locais como na Ásia e na África, tanto que nós temos relatos de escravos africanos no Caribe, nas Américas, que usavam essa planta como um remédio natural para tratar várias doenças, principalmente nas senzalas. Quando a gente fala do século XVI, a graviola já era mencionada em vários documentos, em diários, em muitos registros históricos, de navegadores, de colonizadores, não só como uma fruta exótica, mas com um grande potencial medicinal. Um evento marcante na história da graviola foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando muitos cientistas japoneses, isso mesmo, o Japão acabou estudando essa planta na busca de novas fontes de alimentos e medicamentos. A gente descobriu que as acetogeninas presentes na graviola tinham propriedades antibacterianas e antiparasitárias, e isso abriu fronteiras para as pesquisas contemporâneas com relação às possíveis aplicações terapêuticas. Em 1970, na guerra eu não lembro, mas em 70 eu sei que tem pesquisadores que começaram a estudar mais profundamente esses compostos e descobriu de fato que essas acetogeninas presentes na planta mostravam um potencial significativo para inibir o crescimento de células cancerígenas em laboratório. Isso foi uma revolução na medicina, levou uma série de estudos que continuam até hoje, claro que ainda em fase de desenvolvimento, explorando o potencial da graviola como uma terapia complementar para alguns tipos de câncer. Na atualidade, a graviola continua sendo um objeto de intenso estudo científico e muitos desses estudos, dessas pesquisas, têm focado nessas propriedades anticancerígenas das acetogeninas, com estudos laboratoriais mostrando que esses compostos podem inibir o crescimento de algumas células tumorais e induzir também a apoptose, que é a morte programada de algumas células principalmente de células tumorais, de células malignas que a gente não quer que se proliferem no nosso organismo que a gente quer erradicar do nosso corpo. E esses resultados podem ser promissores, embora ainda sejam muitos estudos clínicos sejam necessários para a gente poder confirmar de fato essa eficácia, segurança, mas a graviola é um tratamento complementar sim para muitos problemas de saúde. Falando de uma outra área de interesse atual, que é o potencial neuroprotetor da graviola, Existem também algumas pesquisas preliminares, eu te lembro que estão todas na descrição desse vídeo, caso você queira se aprofundar, dizendo que essa fruta sim, ela pode ajudar a proteger o cérebro contra o estresse oxidativo, contra a inflamação crônica, e isso pode ser potencialmente interessante para tratar fatores associados a demências, a problemas neurodegenerativos, principalmente em pesquisas relacionadas ao Alzheimer e ao Parkinson. E curiosamente, a graviola também encontrou um caminho na indústria, nos cosméticos, muitos extratos dessa fruta e também das folhas são incorporados a produtos de cuidados com a pele, com o nosso corpo, por conta dessas propriedades hidratantes e também antioxidantes. Então, nós temos muitos compostos, cremes ou loções, máscaras faciais, contendo a graviola, que são muito usados por conta das suas propriedades de rejuvenescimento, de proteção para manter uma elasticidade da pele, contra danos oxidativos, contra radicais livres, mantendo uma pele com um aspecto mais jovem e saudável. Alguns cientistas têm investigado a eficácia da graviola no combate às doenças metabólicas, como o diabetes, por conta de propriedades de hipoglicemia, de controlar a glicose no sangue, principalmente estudos em animais, como você vai perceber aqui na descrição dos estudos que eu deixei destacado para você. E, além disso, tem um interesse crescente para a gente explorar a graviola por conta do seu potencial antibiótico. Ele é um antimicrobiano natural, uma vez que a resistência aos antibióticos tradicionais continua sendo um desafio global significativo em muitos hospitais. Em paralelo a tudo isso, a gente tem o cultivo sustentável da planta. A graviola está tendo uma atenção especial com relação a esforços para melhorar técnicas agrícolas que garantem uma produção de alta qualidade, sem comprometer os ecossistemas, sem degradar o meio ambiente, já que a preocupação com sustentabilidade é cada vez mais comum nos dias atuais. Projetos de agroflorestamento que integram o cultivo da graviola com outras plantas nativas estão sendo implementados em muitas regiões, promovendo biodiversidade, beneficiando comunidades locais na parte econômica e também na proteção à natureza e beneficiamento do solo. Mas é inegável que o chá de graviola, por conta do seu sabor único, mas não só isso, por conta das suas propriedades medicinais reais, ele representa uma valiosa adição na nossa dieta, no nosso dia a dia, para quem busca melhorar a saúde circulatória, para quem quer ter mais saúde cardiovascular, longevidade com qualidade de vida, sem ter que depender de uma caixinha de remédio. No entanto, como qualquer tratamento natural, é essencial você consumir com moderação. E eu te lembro que na descrição desse vídeo, tem um passo a passo de como você pode preparar um chá saboroso, para você incorporar no seu dia a dia, e também experimentar os benefícios dessa planta, e talvez até se livrar de alguns medicamentos que você faz uso contínuo, de alguns químicos que você tenha usado aí. Mas ao integrar um chá de graviola, um estilo de vida saudável, você vai sim aproveitar muitos benefícios, enquanto você apoia não só o meio ambiente, mas a sua saúde global, e principalmente a saúde do seu coração, de maneira holística, saudável e equilibrada. Eu volto a te lembrar que todos os estudos científicos usados na preparação desse vídeo, além também de a receitinha, o passo a passo, para você incorporar o chá de graviola no seu dia a dia, vão estar na descrição desse vídeo. Então, se você quer se aprofundar, vai lá, e lá também você vai encontrar um suplemento poderoso contra a má circulação, que eu uso e recomendo fortemente que você também o faça, que é a combinação da vitamina D3 com a vitamina K2 e MK7, não só para você ter veias fortes e saudáveis, como também uma boa coagulação sanguínea. Além de informações também sobre o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, que é o SOS Má Circulação e Trombose, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. E se no vídeo de hoje eu conseguir trazer muita informação de qualidade, foi até melhor do que uma consulta médica que você já fez por aí, já pagou e talvez não foi tão bem atendido, não trouxeram para você toda a informação que você queria, eu te convido a contribuir para os nossos canais. Nós temos muitos projetos sociais. Do lado de cada telinha, nós ajudamos pessoas que precisam de curativos para úlceras venosas, que são feridas de difícil cicatrização, pessoas aguardando em filas para cirurgias, para veias entupidas. Então tem duas formas de você fazer isso. A primeira é se tornando um membro aqui do canal. Ao se tornar um membro, você acessa vídeos exclusivos em contrapartida e você também nos ajuda, nos apoia nesse sentido dos nossos projetos sociais. Mas se você quer fazer uma contribuição pontual, aqui embaixo tem um botão chamado Valeu Demais ou a chave fixe na descrição desse vídeo. Mas antes de ir embora, deixa um comentário. Eu quero saber se você já sabia do uso do chá da graviola usando as folhas ou se você só fazia suco com os frutos. Conta para mim qual a sua receita, como que você faz para cuidar da sua saúde cardiovascular com a graviola. Deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando. Quero saber melhor o que passa aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez mais relevante para você. Então vai lá embaixo e deixa um comentário para mim. Não se esquece que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. Sem saúde, a gente não trabalha para ter o nosso sustento, não aproveita a vida com quem nós amamos. Então a saúde é o nosso bem mais precioso. Se cuide, se proteja, se previne. É para isso que nós estamos aqui, para te ajudar a cuidar da sua circulação, a combater a má circulação, a trombose, a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Se espero então no próximo vídeo. Até lá! E aí